Literatura de Cordel, imagens do sertão, aqui com vocês, Carlos Moisés Espíola, para mais uma gravação de Cordel. Hoje, pessoal, nós vamos gravar o Cordel de número 903, de um total de mil Cordéis que nós pretendemos gravar aqui no canal. Muito obrigado pelos mais de 18 mil inscritos no canal, nós estamos quase 19 mil inscritos no canal. Então, você que quer aqui participar da nossa família aqui dos Cordéis, da literatura de Cordel, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, caso você ainda não tenha ativado. E deixe o seu like, que ajuda muito aqui para o YouTube manter o canal aqui no YouTube, deixar aqui o nosso canal recomendado para mais pessoas verem aqui os nossos vídeos. Você, pessoal, que quer fazer aqui uma colaboração com o canal, nosso Pix, jcespíola.gmail.com Nós usamos, pessoal, o dinheiro do Pix para comprar os Cordéis que são disponíveis apenas para venda. Beleza? Muitos pedidores aqui do canal pedem os Cordéis e quando nós vamos procurar, nós infelizmente só encontramos esse Cordel para venda. Então, você que quer ajudar o canal para que nós possamos ler esses Cordéis, para nós comprarmos esses Cordéis, mande um Pix, qualquer valor, jcespíola.gmail.com Se você quiser, claro, deixe o seu nome. Se você quer que nós agradeçamos aqui em live ou em vídeo, mande o seu nome lá no Pix que nós vamos, claro, agradecer aqui a você. Beleza? Ou você pode mandar o comprovante do Pix no nosso WhatsApp ou lá no grupo, pessoal, que você já vai ter o seu agradecimento. E muito obrigado, pessoal, a todos vocês. Você que não tem condição de mandar um Pix, não tem problema, claro. A sua inscrição, pessoal, o sininho ativado, o like já ajuda muito. Beleza? Vamos gravar aqui, pessoal, o Cordel do Pedidor Francisco Anísio de Lima Chagas. Francisco Anísio de Lima Chagas é o pedidor. Ele pediu, pessoal, a morte de Zé Teixeira. Nós vamos gravar esse Cordel, beleza? Agora nós vamos gravar esse Cordel para o Pedidor Francisco. Eu peço desculpas pela demora aqui da gravação do Cordel, porque, infelizmente, alguns Cordéis nós demoramos para encontrar, beleza? Então, às vezes, por acaso, nós encontramos um romance, porque, como os Cordéis são muito antigos, fica difícil, às vezes, de encontrar alguns romances, beleza? Então vamos gravar aqui a lamentável morte do deputado Alcides Teixeira, do autor, pessoal, do autor José Francisco Soares. Vamos lá. A lamentável morte do deputado Alcides Teixeira. Com os olhos rasos d'água, sentei-me na minha mesa, chorei copiosamente com a notícia surpresa da morte do deputado, que defendia a pobreza. Alcides Teixeira era homem de bom coração, trabalhador incansável, maestro de nossa nação, mão que sentia as falanges, segundo o pavilhão. Antes de ser deputado, já era radialista, locutor por primazia, com sua voz de artista, agradava todo mundo, logo de primeira vista. Foi deputado do povo, com muita majestatura, eu escrevi o folheto da sua candidatura, quando exaltava seus feitos, sem apresentar rasura. Mas todo ser, quando nasce, tem o destino traçado, nasceu como todo mundo, se cria e morre cansado, estuda, porém não sabe, quando o seu dia é chegado. Domingo no seu programa, ele estava descontente, de vez em quando dizia, eu estou muito doente, mas não sabia que a morte transitava na sua frente. Era um coração bondoso, a todo mundo ele amava, dava cadeira de rodas, muita gente empregava, naquela alma de Deus, caridade não faltava. O povo de Pernambuco, lhe deu de bom coração, uma cadeira na assembleia, e ele com devocação, preparou outra cadeira, lá na celeste mansão. A morte é uma megera, amando decapataz, mata, 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 mata e não se satisfaz. Além de viver matando, não se arrepende o que faz. A casa de sua morte, dizem que foi coração, atribuiu-lhe um infarte, e nessa conserpção, só Jesus Cristo é que pode dar uma definição. A família de Alcides, em peso por caridade, tem a santa paciência, muita calma e humildade, que Deus, o Pai de Clemência, lhe dá felicidade. As vovozinhas também, rezam com muita mornia, para a alma de Alcides, aquele que foi seu guia, e não percam segunda-feira, a místima de sétimo dia. Alcides era uma bandeira, em defesa do Brasil, na assembleia um Deus, braço forte e varonil, para defender seu país, era um soldado civil. O governo de Pernambuco, decretou luto fechado, em memória do ocorrido, da morte do deputado, porque Alcides era membro, da assembleia do estado. Seu filho alerque já é, ilustre vereador, nunca pensou em sofrer, golpe de tamanha dor, Deus é bom e dará calma, aquele nobre senhor. Alcides Teixeira era, um soldado na trincheira, um pavilhão lasteado, desfraudado uma bandeira, Deus conserva ele no céu, sentado em sua cadeira. Na cidade do Recife, entristeceu muita gente, porque Alcides Teixeira, um baluarte prementente, da nação de seu país, era um senhor expoente. O seu enterro, que tristeza, fica no meu calendário, contou com todas as massas, do governo operário, pois Alcides era um partido, e o povo seu partidário. Na assembleia legislativa, no mais listo em ambiente, teve em uma sessão solene, missa de corpo presente, onde o povo do Recife, estava premeniente. Ele nasceu na Guanabara, mas vivia em Pernambuco, onde foi representante, na casa de Joaquim Nambuco, pois achava em nosso estado, terra de homem de suco. Toda a vida Alcides foi, homem de disposição, trabalhou até em circo, a fim de ganhar o pão, chamavam ele de palhaço, mas não era, era patrão. Foi uma vez vereador, três vezes foi deputado, e era muito querido, pelo povo do estado, porque atendia o povo, com muito gosto e agrado. Era contra a prefeitura, defendia o ambulante, sofria muita ameaça, toda hora, todo instante, sempre foi redutível, levava a questão avante. Ao povo de Santo Amaro, dizia com devocação, esse mundo é uma escola, a vida é uma lição, o nosso Brasil precisa, de paz e integração. Mundo vale de lágrimas, a morte temos por certo, nossa vida é por enquanto, nosso túmulo vive aberto, contente Alcides vivia, porque ainda não sabia que a morte estava por perto. Tinha diariamente, uma coluna no jornal, criticando algo errado, coisa sensacional, direito que lhe assiste, como dever magistral. Alcides Teixeira tinha, um coração generoso, trabalhador e honesto, cortês e religioso, católico por natureza, humildemente bondoso. Brás, vereador do povo, tinha tanta confiança, dizia que enquanto vivo, não lhe fugia a lembrança, abraçado ao cadáver, chorava como criança. Mais de trinta mil pessoas, no seu enterro continha, deputados, senadores, governo e gente de linha, todo o povo da poeira, inclusive a vovozinha. Ele tinha devoção, a Nossa Senhora da Graça, mas nossa vida na terra, é como um véu de fumaça, só se demora um segundo, enquanto o vento não passa. Morreu Alcides Teixeira, para o céu sua alma vai, de lá onde está sentado, jamais um dia ele sai, juntinho de Nossa Senhora, à direita de Deus Pai. Literatura de Cordel, a lamentável morte do deputado Alcides Teixeira, do autor José Francisco Soares, e do pedidor Francisco Anísio de Lima Chagas. Eu espero que seja esse romance que você pediu, meu querido, e caso não tenha sido esse romance, deixe aqui nos comentários que nós vamos procurar o seu romance. Se você quer, pessoal, o seu romance aqui no canal, o seu pedido de romance aqui no canal, gravado, narrado pela gente, deixe aqui, pessoal. E lembre-se, para uma procura mais rápida dos seus cordéis, deixe aqui o título do cordel, o nome do autor e o nome dos personagens. Claro, se você lembrar, pessoal. Mas se você só lembrar ali o título do autor, ou o título do cordel, ou o nome de algum personagem, deixa nos comentários que nós vamos fazer o possível para encontrar. Beleza? Literatura de Cordel, Carlos Moisés aqui, e até o próximo Cordel.